A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós, o Dorcas, agradecemos a todos vocês que nos ajudaram nesse ano difícil e nesse ano de pandemia. Que ano que vem seja um ano muito melhor e um Feliz Natal para todos vocês.